O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, o conselheiro Francisco Ramos, procuradores e auditores participaram do nono Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública e o primeiro de Goiás no TCE. Durante dois dias, debates importantes sobre novas tecnologias em gestão pública, governância e responsabilidade, experiência americana no combate à corrupção, entre outros temas. O seminário reúne juristas renomados, especialistas da área, auditores, agentes públicos e estudiosos de todo o Brasil. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, falou sobre a Lei 13.655 deste ano, que inclui 10 novos artigos na Lei do Direito Brasileiro. O que essa nova lei, essa Lei 13.655 faz, é dizer ao controlador que ele deve apresentar a sua visão com proporcionalidade, porque muitas vezes o controlador, o Tribunal de Contas, ele determina a paralisação de uma obra e não faz um cálculo de que a obra parada vai custar muito mais até do que um superfaturamento. Então, é claro que ninguém aqui está defendendo que se prossiga uma obra superfaturada, mas existem outros mecanismos que não a paralisação. Por exemplo, é possível dizer à equipe de auditoria do Tribunal de Contas, estabelecer qual o valor que ele entende que é razoável, aquele valor permite-se que se pague a empreiteira, e o valor que se entende que é o superfaturamento fica retido para que, ao final, caso seja comprovado que não há superfaturamento, aquele valor é passado para a construtora que está fazendo a obra. Se for entendido que houve superfaturamento, o dinheiro volta para o Estado. Então, é preciso agir com criatividade, com inteligência, e compreender que a sociedade clama por bons serviços, clama por obras, clama por uma infraestrutura que permita às pessoas produzir. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.